Boa noite, 21 horas, dia 25 de maio de 2017, entrando no ar, mais um Estação Hamburgo, ao vivo. Estou na câmera errada? Era aquela? Ali. Mais um ano eu aprendo. Pela Vale TV, canal 14.net, para os municípios de Novo Hamburgo, Campo Bom, Sapiranga, Estância Velha, Nova Hearts, e também no aplicativo para celulares Android, e ao vivo também pelo Facebook. Nós temos o prazer de ter conosco nesta noite, aqui à minha esquerda, o Evandro Kalfelschwitz, que é a habituê das quintas-feiras, né, Evandro? Sim. Como convidado à minha direita, o ator Juliano Passini. Nós estamos aguardando ainda a presença do Ivan Silva, o novo presidente do PP, Partido dos Progressistas, que foi eleito no último final de semana, que deve estar chegando. E o nosso quarto convidado, que era o presidente do Sindicato dos Taxistas de Novo Hamburgo, não deu retorno e não chegou ainda e não confirmou se vem. A gente convidou o presidente do Sindicato dos Taxistas para falar sobre o aplicativo, o novo aplicativo para os táxis de Novo Hamburgo. As pessoas que hoje usam o táxi normal e o telefone 3593-9393, terão mais esta opção, que é o aplicativo para usar pelo celular e chamar os táxis também pelo telefone celular, como faz a grande concorrência, que é o aplicativo da Uber e também já em operação em Novo Hamburgo, o aplicativo da Sindicato dos Taxistas de Porto Alegre, convenhado com alguns motoristas. Infelizmente, não nos deram retorno, o espaço continua aberto, o convite continua aberto para o Sindicato dos Taxistas de Novo Hamburgo virem aqui no programa para falar sobre esse aplicativo. A matéria saiu no Jornal NH na semana passada, quando anunciavam que o aplicativo já está no ar, mas o texto não ensina o usuário de como baixar o aplicativo e como usá-lo. Então, a gente chamou o sindicato para vir aqui dar essas explicações e para divulgar esse novo serviço, então, que a população de Novo Hamburgo e da região pode dispor e já está no ar, a gente sabe, só não se sabe ainda como usar esse aplicativo. Nós estamos, está chegando aqui o nosso convidado também, o Ivan Silva, vai entrar daqui a pouco e, enquanto isso, eu vou divulgando o nosso WhatsApp, que é o 99750-1414, 99750-1414, que o nosso telespectador pode fazer contato agora durante o programa, os assuntos que a gente for falando, as pessoas podem interagir conosco pelo WhatsApp, pelo WhatsApp 99750-1414. Já está na bancada conosco aqui o Ivan, boa noite Ivan, obrigado por terem aceito o nosso convite. Desculpa o atraso. Seja bem-vindo, que é isso. Boa noite, colegas, boa noite, telespectadora. Isso acontece. Eu anunciei os dois, mas não dei espaço para dar o boa noite, então, boa noite, Evandro. Boa noite, Juliano. Boa noite, Ivan Carlos. Parabéns pela presidência do PP, que assumiu isso há pouco tempo. E depois nós vamos falar ao longo do programa, tu já falou essa semana, né? Falei segunda. É, mas a gente fala mais algumas coisas ainda, né? Porque o teu dia é segunda, né? Sim. E o Ivan hoje vem nos ajudar aqui nesse feriado, que é o dia que os painelistas aqui tiram folga, né? Aí estamos no plano B. E do meu lado, o Juliano, que já esteve conosco aqui, já esteve no Conversa de Peso, né? É um grande prazer tê-lo de novo conosco. Muito obrigado. Hoje, falando, além de falar do espetáculo que ele vai trazer para Novo Hamburgo, que é o... Atordoado. Atordoado. Vai falar um pouco do Luz e Cena, que é o grupo aqui de Novo Hamburgo, que agora criou um novo espaço de teatro na região, que é em Nova Petrópolis. O grupo agora tem um espaço permanente lá em Nova Petrópolis, né? Com apresentações aos finais de semana, proporcionando o turismo cultural. É um teatro para mais ou menos 80 pessoas, né? Umas 90 pessoas. Umas 90 pessoas. E o Luz e Cena começou há duas semanas esse trabalho lá em Nova Petrópolis. Como é que está sendo lá? Isso, eles viram em Nova Petrópolis esse espaço, que é um centro cultural de Nova Petrópolis. Eles transformaram nesse centro cultural e viram a possibilidade de... São duas salas, que era um cinema desativado. E numa dessas, conseguiram... Marco Antônio, com seu talento para modificar espaços e criar cenários e tudo mais, ele conseguiu modificar todo um espaço para ser teatro numa das salas, a maior de 90 lugares, que está com um espetáculo em cartaz todo sábado, às quatro da tarde e às sete e meia da noite. Dois espetáculos por sábado? Isso, duas apresentações no sábado. Nós temos foto aí, eu acho, do espetáculo que é... Os Filhos da Terra em Canto da Cascata. Essa é uma cena do espetáculo que está sendo levado fixo agora. Esse é o lugar, dentro deste espaço aí está o teatro, né? Isso, isso mesmo. Lá em Nova Petrópolis. Bela cenografia, né, naquela foto. É, volta lá para o teatro. Muito bela a cenografia ali, né? Belíssimo. Ajudei a compor a cenografia na época, acho que foi montada em 2013... 14. 14, 14. É, 14, é. E aí muito, muito colei material, muita coisa fiz. A proposta é mais ou menos o que o grupo que apresenta o Corvatunturi. Isso, é. Em um gramado, né? É, nessa ideia de aproveitar a serra, né, principalmente agora é inverno, né? Toda a movimentação turística. Aproveitar, ter um espaço cultural com um espetáculo para atingir, sim, todos os turistas que vêm do Brasil inteiro, do mundo, né? Sim. Nossa serra, graças a Deus, é belíssima. E o espetáculo vai nessa linha como tem em gramado, né? Fixo, né? Fixo. Todos os sábados. Todos os sábados, às quatro e às sete e meia. E sem falar que o Luzicena, com essa proposta lá em Nova Petrópolis, faz um trabalho social muito interessante, emprega com carteira assinada, né, 16 pessoas nesse projeto, tá? Então, está abrindo espaço, empregando gente na região, atores todos nossos aqui, né? Frutos aqui da terra, de Nova Burgo e das cidades vizinhas. Então, parabéns ao Luzicena, ao Marco, à Elisa, ao... O Gerson Ribas. O Gerson Ribas, que administra também. Toda a equipe, que é uma equipe grande, engajada. E o espetáculo é muito bonito. Ele fez um... Quando de estreia, andou o estado inteiro, no projeto patrocinado por uma companhia de água aqui de Novo Hamburgo, com muito sucesso. E, brilhantemente, agora volta para esse projeto fixo lá em Nova Petrópolis. O Juliano eu não conhecia, mas o Teatro Luzicena tem um nome, uma reputação bem forte. Bem conhecida, já conheciam. São quase 40 anos já de história. É, realmente uma grande tradição ainda. É, trabalhei um tempo lá no teatro. É, e é da família Pereira, né? Liderada pelo Lorival Pereira, que tem também vários filhos no Luzicena, né? Tem uma filha, tem o Genro, tem o outro filho, tem os netos. E é também pai do fenômeno, Cris Pereira, que é um dos humoristas mais destacados do estado hoje. Então, vem este núcleo familiar dos Pereira fazendo sucesso em Novo Hamburgo. O Juliano também trabalhou lá, né, Juliano? Isso, trabalhei lá de 2010 a 2014, mais ou menos. É, e depois... E agora trabalho na Companhia Teatro Novo em Porto Alegre. Em Porto Alegre. Mas continuo sempre em contato com o pessoal do Luzicena. É, como não perdeu as raízes, o Juliano está trazendo para o Novo Hamburgo o seu espetáculo solo, que foi grande sucesso em Porto Alegre há duas semanas, né? Isso, fez temporada de estreia lá na Casa de Teatro e foi maravilhoso, foi sucesso. Foi sucesso. Dia 2, né? Isso, agora sexta que vem, dia 2 de junho. 2 de junho, no espaço do Teatro Luzicena, na Rua Santa Sofia. Na Juiz de Fora 709, se eu não me engano. Está no cartaz que nós vamos mostrar aí. Eu acho que no outro, isto. É, este é o atordoado. Esse atordoado é esse que está aqui do meu lado. É o mesmo, o Juliano Passini. O Juliano Passini. É 2 de junho, às 20h30. Às 20h, na verdade. 20h. É. O Juiz de Fora 709. Isso mesmo. Só o horário mesmo. É um espaço. É um espaço do Luzicena que eles agora estão utilizando também, assim como a Paranóia, para apresentações de teatro. Tem capacidade para 50 pessoas sentadas. Os ingressos é bom reservar antes para que possa garantir o seu lugar. O Juliano comentou que é às 20h, na verdade. Isso, às 20h. Às 20h, então isso é importante. É importante frisar, o cartaz ali está 20h30, mas é 20h. Fala um pouco do atordoado. Pois é, o atordoado surgiu já há um tempo, né, nessa vontade de querer criar um espetáculo. E como sempre acabei fazendo personagens mais engraçados, tanto no início lá no Luzicena e também agora no Teatro Novo em Porto Alegre e em outros espetáculos que eu já faço parte. A Gaiola das Loucas também, que é uma comédia de Porto Alegre que está em cartaz, agora volta também. Agora, segundo semestre. E o atordoado surgiu nessa vontade de criar um trabalho meu com a minha identidade, minha cara. E aí é um texto meu, uma história minha, de um ator que está num camarim e uma hora antes do espetáculo, que ele vai estrear o primeiro protagonista de um espetáculo infantil. É o primeiro protagonista da carreira dele. E aí ele fica atordoado com as situações que vêm antes da estreia. O que eu sempre falo é que acontece normalmente com a gente, sempre que tu vai dar um passo importante, tu fica preocupado com o que pode acontecer. E tudo de errado acontece nesse período antes de estrear, né. E de forma bem-humorada vai contando confusões e tudo mais que vai acontecendo dentro do atordoado. Tem a direção já a reportar para falar das meninas da Márcia Metz e da Daiane Oliveira, que é a excelentíssima esposa do Lucas Krug, que também é filho do Luzicena. Luzicena, né, que começou com o primeiro as damas também, fazendo ele e o Cris Pereira. E aí todos amigos se reúnem para fazer arte. E fazendo arte, é arte da boa, né. Isso. Juliano, o preço dos ingressos e reserva por onde? R$ 20,00 na hora. R$ 20,00 na hora. Isso, na hora vai encontrar no local. Tá, no local. Não pode reservar antes, eu disse para reservar, mas é... É, eu poderia ter o telefone do Luzicena para... Luzicena, mas a gente não trouxe. É, acabei não me organizando, mas... Tá bem. Acredito que na hora consegue. Ainda lá no Luzicena, dia 1º, agora sim, esse slide aqui, o quarto sinal, né, com o nosso maravilhoso Lorival Pereira, do alto dos seus 89 anos, né. 80 e alguma história. 89 anos de vida e o Arthur Oliveira com o seu 73, 74 agora, que eles começaram, o Arthur tinha 72. São dois grandes atores de Novo Hamburgo que voltam à cena com esse espetáculo do Fábio Ferraz com direção de Elisa Machado. No dia 1º, também, lá na sala de espetáculos do Luzicena, na rua... Na rua... Juiz de Fora, 709. 709. Me ajuda aí, a minha memória. Ali está Santa Sofia, não é esse ali, né. Está Santa Sofia? Ali está Santa Sofia, naquele ali. Então fui eu que botei errado. É, uma rua depois. É, uma rua depois. É, na Juiz de Fora, 709. Lorival Pereira e Arthur de Oliveira, no quarto sinal, no dia 1º, às 20h, também, no Luzicena. Não faltam opções de cultura, de arte, de arte na cidade, né. Já que o Centro de Cultura, por enquanto, está em reforma. Está em reforma. Essa reforma parece que dura até o final do ano, né, porque tem problemas de segurança lá que os bombeiros não liberam essa reforma do Centro de Cultura. Enquanto isso, os novos espaços estão abrindo, como o Luzicena e o Paranóia. Que horas eu tenho que fazer o intervalo? Mais 15. Mais 15. Ah, então vamos adiante. Ivan Carlos da Silva. Diga-me tudo, nós condominados, e fala com a boca. E fala com a boca. Vamos primeiro falar de uma apreensão. Primeiro eu quero agradecer por estar aqui, né. Agradeço eu, né. Eu quero agradecer pelo convite. Poxa, estar aqui numa quinta-feira, estar com essa bancada aí maravilhosa, né. Falando de cultura, isso é importantíssimo para a nossa cidade. Tá, nos fala aí o suplente de vereador, policial, militar e agora... Civil. Civil, aliás, desculpa. E agora, presidente do Partido Progressista de Novo Hamburgo. Partido Progressista, pois é. Como é que se deu isso, essa composição aí, assim, surpresa? Público, serviço público, político, né, tudo misturado. Pois é, eu me candidatei a vereador no ano passado, sou policial civil, já estou há 22, quase 23 anos no Estado, já. Estou próximo à aposentadoria, esperando aí alguma promoção que vai vir. E aí resolveram me convidar para vir para o PP. E eu, antigamente, era filiado ao PSDB. Aí já estava uma boa temporada sem estar filiado. Aí me convidaram para me filiar, eu me filiei e me convidaram para concorrer a vereador. E eu me assustei. Mas eu não sou, eu posso entender um pouco de política, muito pouco, mas de bastidores. Eu não sei atuar na política. Não, não, mas isso tu aprende. E isso foi um aprendizado muito grande para mim, enorme. Eu conheci muitas pessoas, eu conheci muitas maneiras de abordagem, eu conheci muitas situações, né, tudo que é tipo de situações. Eu conheci muitos lugares, eu conheci situações que eu não conhecia, eu conhecia histórias que eu não conhecia, isso me enriqueceu bastante. Pessoas de todos os tipos, desde o malandro até as pessoas sérias, as pessoas trabalhadoras que querem uma mudança política muito grande no nosso país. E que, vou dizer assim, não é nível classe A, não. É lá no fundo da vila, é lá no beco, onde não chega a luz, não chega a água. E essas pessoas também querem a mudança. Essas pessoas estão cada vez mais atentas ao cenário político, não só na cidade de Novo Hamburgo, como em todo o Brasil. E aí acabei não me elegendo. Me surpreendeu fazer 1.016 votos pela primeira vez, não sendo conhecido politicamente. É a primeira vez que eu concorro, fiquei terceiro suplente. E conseguimos eleger dois vereadores pelo PP. Temos uma representação boa na Câmara de Vereadores. E mais uma surpresa me veio agora, esse mês, quando me chamaram para conversar, tomar um café. E no meio do café... Tu virou o presidente. Me deram o cheque mate, né? É o seguinte, é tu ou não vai ser ninguém, porque nós precisamos de uma cara nova para o PP, nós precisamos de pessoas que tenham o mesmo pensamento que tu. Porque eu sou uma pessoa, sim, que eu deixei muito claro desde que eu entrei no partido, em todas as reuniões. Eu não sou carguista. Eu não quero cargo. Eu não preciso de cargo. Eu já tenho o meu, eu fiz concurso, sou policial civil. Eu quero é mudar o cenário político. A vontade é essa. E para isso eu me propus. E conversando agora com a maioria das pessoas do partido, dos filiados, chegou-se a esse consenso. E por uma unanimidade, fui conduzido, então, à presidência do PP, junto com uma executiva firme, que vai estar ao meu lado, para tentar modificar esse cenário, fortalecer o PP em Novo Hamburgo e nos preparar para o ano que vem, em 2018. Estamos querendo que a senadora Anamélia Lemos venha para a governadora, mas eu não sei se ela vai aceitar ou não, mas a base já está pedindo isso. Por uma série de questões que estão acontecendo no Rio Grande do Sul, que estão acontecendo no Brasil, que a gente está vendo todos os dias no noticiário. E não é esse tipo de político, nem é esse tipo de política que queremos. A propósito dessa questão política, da crise política brasileira, o PP é um dos partidos, está na mídia, com um número grande de líderes envolvidos nas operações de corrupção, apontadas pela Lava Jato, enfim. Começamos pelo Maluf, né? É? Começamos pelo Paulo Maluf, né? É, e começamos pelo Maluf. E como é que tu vê isso, enquanto dirigente partidário agora, militante do PP, a tua posição é vamos buscar a verdade ou vamos se abraçar, que nem alguns partidos fazem com os ídolos bandidos? De jeito nenhum. A base está, a base, eu digo a base não só aqui no Hamburgo, como no Brasil todo, já está pressionando os nossos políticos em Brasília, né? E através da própria senadora Anamélia, a gente está fazendo uma pressão, no sentido de que não existe a velha política ou a nova política, existe a política. E a política tem que ser algo feito com respeito, com idoneidade, com transparência. E nós queremos que aqueles que estejam envolvidos sejam condenados, sim. E uma vez condenados, nós vamos pedir a expulsão deles do partido, a saída deles do partido. Se são grandes líderes, talvez para uma minoria, mas não para a maioria do PP que quer uma renovação, que quer uma transparência. Não é essa a ideia de líderes. Nós não queremos esse tipo de liderança negativa, nós queremos lideranças positivas. Então, nós não queremos, não vamos defender de jeito nenhum e nem nos abraçar com o político pelo simples fato de ele ser do PP. Se ele cometeu algum fato e ele for condenado, que seja condenado, que cumpra a sua pena e que não esteja mais no PP a partir do momento que for condenado. Essa é a proposta. Tu falaste em eleição de 2018, a provável candidatura da senadora Anamélia Lemos para o governo do Estado. em Anamélia não aceitando a candidatura para o governo e indo à reeleição para a senadora. O PP tem um segundo nome já na gaveta? Nós estamos discutindo esse segundo nome. Nosso presidente e os nossos próprios líderes estaduais já estão se reunindo. Até ontem estive na Assembleia Legislativa conversando com alguns líderes, com algumas lideranças, nesse sentido, e já estamos preparando o plano B. Só que ainda nós não temos um nome firmado. Então, nós vamos discutir isso ainda há um bom tempo, até mesmo porque corre-se o risco realmente da Anamélia querer concorrer novamente ao Senado. E nós não podemos tirar isso dela, porque foi uma conquista, apesar que o partido apoiou e foi uma conquista dela, o Senado. Infelizmente, não foi uma conquista que a gente tenha conseguido no Estado como governadora, mas estamos bem representados lá ela como senadora. E o segundo nome, estamos trabalhando agora para um plano B. Muito bem. Em Novo Hamburgo, foi um convite do ISUR, apoio do ISUR também? Em Novo Hamburgo, essa tua... Ah, sim, sim. Foi um convite do ISUR, do Ráfaga, do Leonardo Hoff e do Vlad Lourenço, que me convidaram e praticamente me intimaram a ser o presidente. E eu realmente não pensei duas vezes e aceitei, vindo de pessoas que eu confio, como é o ISUR, o Kó, o Ráfaga. É uma pessoa muito íntegra, né? E eu não pensei duas vezes. Eles me perguntaram, tu vai pensar? Ai, amanhã... Não, eu não sou um homem, assim, de estar... Claro que políticas têm que ser pensadas, mas quando eu entrei no PP, não importa eu ser um simples filiado ou ser o presidente do PP em Novo Hamburgo. A minha luta é a mesma. As minhas ideias é a mesma e que vem ao encontro do que da cartilha do próprio partido, né? Então, é isso. Eu não pensei duas vezes em aceitar. Os vereadores do partido são o ISUR e o Vladimir, né? Vlad Lourenço. São dois vereadores. Um seguiu a linha do... a orientação do partido na eleição da mesa, lá em janeiro, né? Sim. E o outro... O outro se precipitou. Se precipitou. Se precipitou, o Vlad, mas não quero... eu quero deixar bem claro que não... foi uma questão, assim, foi uma guerra interna e externa depois ali, porque envolveu outros partidos. E também houve uma crítica muito grande. Porém, o Vlad depois veio agora a trazer suas razões e ele realmente se precipitou. Na realidade, ele deu a palavra dele antes de sentar e conversar com o partido. E isso pegaria mal para ele se ele não cumprisse a palavra dele. Então, ele se equivocou no primeiro momento, se precipitou. Mas agora nós... tanto que nós estamos unindo o partido, que ele estava um pouco para lá, um pouco para cá. E agora está se trazendo essa questão à tona de que os vereadores votarão naquela linha em que o partido orientar. Eles estão livres para votar, desde que vote a favor da comunidade. Qualquer um deles que votar contra o que o partido quer para o Novo Hamburgo, vai ser discutido, vai ser conversado com eles. O partido vai ficar no voto individual de cada vereador e da orientação do partido? Ou vai buscar compor com a base da prefeita eleita em troca de cargos? Não. Isso é uma coisa que vou deixar bem claro. Nada em troca de cargos. Nada em troca de cargos. Queremos, sim, uma aproximação com a executiva, com o poder executivo de Novo Hamburgo, através da prefeita Fátima Dauti e de seus secretários. Porque nós queremos implantar em Novo Hamburgo, sim, os nossos projetos para Novo Hamburgo. Mas não é em troca de cargo, em troca de posição ou em troca de votos na Câmara, não. Não é essa... Quando for bom para a cidade, o partido apoia. Exatamente. Seus vereadores apoiam. Quando for interesse... Quando não estão dentro dos nossos projetos que a gente preparou para a questão das eleições e a qual a gente não venceu, o partido se nega a apoiar. Ok. Já estão fazendo sinal que nós temos que fazer um intervalo, o nosso primeiro intervalo. Eu queria colocar aquela foto, PB, que é a foto... Isso. Para ver se os nossos... Eugênio Nelson Ritson à direita. Que situação é essa dessa foto aí? Está na volta do intervalo, então, a gente discute. Lá no fundo, eu vejo o falecido vereador. Nós vamos para um pequeno intervalo e vou... Não, não vamos ainda para o intervalo, nós temos que falar de Sindy Lojas, né? Antes, Sindy Lojas. Por que ser sócio do Sindy Lojas? Sindy Lojas Novo Hamburgo. Defendemos os interesses da classe lojista e disponibilizamos vários serviços, como certificação digital, proteção ao crédito, cartão Sindy Lojas e Sesc Empresário, assessoria jurídica e centro de eventos. Tudo isso com uma só finalidade, impulsionar o comércio varejista. Somos referência regional em representatividade, sempre preocupado com valores como transparência, ética, liderança, comprometimento e inovação. Estamos de volta e já vou... Bota de novo a foto, PB, para a gente ver. E nós temos a pergunta de um telespectador, que a gente já está identificando aqui, para o Ivan, e nós vamos responder na volta. Está aí a foto, nós vamos fazer um pequeno intervalo, não saia daí, nós já voltamos com Estação Hamburgo ao vivo na Vale TV. Estação Hamburgo ao vivo na Vale TV.